Ai, caça o Vaninho lá, como é que eu vou caçar o Vaninho, ué? Pra dar o dano máximo nele, miss? Se tivesse uma conta que desse pra matar, eu mataria, pô, na hora. Eu não tenho esse problema, é o jogo, né? Oxi, vai dar conta. Não dá nada de me prestar a conta dele que eu vou lá matar o Vaninho na hora. Oxi, imagina. Caralho, o jogo não dá pra atacar todo mundo, tá ligado? Não dá pra matar todo mundo. Infelizmente, eu falo, ué, se você tá sendo morto por alguém, pega a guild do cara, ué. Sempre vai ter alguém mais forte, não tem pra onde correr. E você não é um Megazord, pica das galáxias, que gastou meio milhão ou um milhão de reais no jogo, né? Relaxa, né? Aceita a derrota ali pra aquele cara que te matou e vai na guild do cara, vai ter alguém que você vai conseguir matar, não sei que você seja um pobre coitado, né? Fudido aí, véi. Aí não tem muito o que fazer, tá ligado? Aí você senta no cantinho e chora, né? Porque se você for mais fraco que todo mundo da guild do cara, você tem que torcer pra pelo menos pegar alguém, aí ficar, né? Porque, irmão, aí eu já não sei muito como te ajudar, tá? É, também a dica do Breno aí, ou pula pro lado do cara que te mata sempre, que resolve também, vira amigo dele, tá? Vira amigo dele. Tem um cara ali caixado de boot, o nick dele é Potki, tá no 55 ali. Como é que sabe que é boot? Como é que sabe que é boot? Deixa eu ver. Vamos identificar um boot aqui, o Sus, Sus, esse aqui? Como é que sabe? Na hora que bate ele tela? Deixa eu ver. Verdade, ó. Tela e volta pra ir depois. E o cara tem até a skin, né, véi? Que doideira, tá? Viagem, viu? Tem que denunciar, tá? Era top 30 do servidor de XP. Qual a necessidade de botar uma porra dessa, né? É pra ficar voltando, né, véi? É, mas é um macro que é errado, né, Viteco? Isso é errado, né, cara? Ficar na TA farmando, o cara bateu, o cara vai, sai e volta. Os caras pagam piloto, isso e aquilo. É errado, né, véi? Bizarro, tá? Não recomendo usar uma porra dessa, não, Baiano. Vai não, vai não. Não usem não, gente. Perder a conta aí por bobagem. Jogando até hoje na conta aí, vai perder a conta por besteira. Não, não usem não, cara. É errado não usar o quê, véi? Conta boa, vai perder a conta por causa de merda. Faz isso não, rapaziada. Compensa não, irmão. É, aparentemente é isso mesmo, véi. É um... Ó, todo mundo telando aqui. Todo mundo mesmo, né? Uma coisa. Compensa não, compensa não. Não prejudica ninguém, só a pessoa que usa. Ah, cara, eu acho que prejudica em si sim o jogo, tá? Mas beleza, o cara tem coragem, né, véi? Boa sorte pra ele. Não é um negócio que eu recomendo não, tá? Toma cuidado, viu? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Crow que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece. Amonde é um nome ela tem o link do link do stars shots. Onde... Obrigado.